Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocus e mais um vídeo no canal. Na sequência, estou fazendo o meu terceiro vídeo, então, meta da sexta-feira, batida, isso é muito bom, bacana. Posso fazer mais vídeo, claro, mas os três vídeos foram feitos. E o tema desse vídeo é falando, reagindo aos comentários da galera sobre a idade, já que eu falei agora há pouco no vídeo dos excedentes. Então, é bacana poder falar também ainda do que a galera pensou e comentou e que também a gente pode falar o que a gente acha sobre essa questão da idade que reverbera que está todo mundo falando. Mas, o tema do vídeo é esse, mas antes de começar, tem que fazer o mexendo no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a silencinha, tamo junto. E se esse canal merece o valeu, dê o valeu ou, se você preferir, o pix. Mas, se você não puder, é uma coisa nem outra. Você pode fazer algo que ajuda muito o canal e é de graça, não cai o teu dedo, usa os mãozinhos, os dedinhos. Dê o like ou deslike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, porque agora nós estamos na luta dos 13 mil inscritos. E também, se você puder deixar rolar a propaganda, porque isso ajuda demais o nosso AdSense. E o canal tem o patrocínio da plataforma Nova. Se você quiser alguma coisa da Nova, use o link que está na descrição desse vídeo. Você ganha um desconto e ajuda na nossa afiliação e outros infoprodutos que temos na descrição desse vídeo. Galera, vamos lá. Olha só, tem aqui, gente, um Instagram que eu peguei, que é muito top. Ele dá aqui todas as idades, olha só, porque a galera fala, né, questão da idade. Eles estão na busca aí de uma lei, né, nacional e, enfim, que faça uma pacificação, uma harmonização sobre a questão da idade. Por exemplo, aqui, olha, Mato Grosso é 35, Rio Grande do Sul é 25, Espírito Santo é 28, Pernambuco é 28, Rondônia é 28, Aque é 30, Lagoas é 30, Amapá é 30, Bahia é 30, Ceará é 30, DF é 30, Goiás é 30, Mato Grosso do Sul é 30, Minas Gerais é 30, Pará é 30, Paraná é 30, Rio Grande do Rio de Janeiro é 30, São Paulo é 30, Rio Grande do Sul é 31, Paraíba é 32, Tocantins é 32, Amazonas é 28, Maranhão é 35, Piauí é 35, Roraima é 35, Santa Catarina é 35 e Sergipe é 35. Então, a ideia é uniformizar essa idade, né, pelo Instagram aqui que você pode ver, que é o PM 35 Anos Nacional, se você clicar aqui, é muito top, né, eles têm várias coisitas aí, enfim, e tá aí, né, eles estão buscando e tal, e é uma boa, galera, aqui, olha, eu apoio a PL 1469, enfim, Eu acho que, tirando as correntes, os novinhos não querem que aumente, e os veinho querem que aumente, mas a verdade é que, galera, não vai fazer muita diferença, não é mesmo? Só vai dar oportunidade para outras pessoas, e, enfim, eu acho que a gente não tem que ter medo da concorrência, não, porque a pessoa que tá com 31 anos, que quer ser PM de verdade, tem um sonho, e tá bem focada nisso, por que não deixar a idade 35? Enfim, mas não dá para fazer um consenso, porque tem gente que é contra, tem gente que é a favor, enfim, o que interessa mesmo é convencer os deputados para eles votarem e mudar isso aí, tá? Beleza, ah, bora ver aqui, o que a galera falou ao longo desse tempinho, que eu tava meio enroladinho para pegar os comentários, olha só, 30 anos já está de bom tamanho, olha, o que eu acabei de falar, né, a galera é contra, que não quer que aumente, não vai mudar nada, ah, isso é verdade, gente, sabemos que esse concurso agora, com as 4.400 vagas, que também nem sei se vai ter realmente essas 4.400 vagas, por que? Uma coisa é o comandante falar, vai ter 8.000 vagas, outra coisa é a administração pública, o governo, bater o martelo e o edital ser publicado com essas 4.000 e tantas vagas, então, existe realidade expectativa, então a gente tem que esperar esse momento aí, né, então a gente não sabe o que vai acontecer. Beleza, olha só, vamos lá, para cima, guerreiro, dos 35 ao 40, já não sei, tá? Sou a favor de aumentar o limite da idade até 35 anos, a galera querendo, né? Deixa os veinhos correr atrás de bandido, era para ser 60 o limite, olha aí, a galera está achando igual o civil. Boa tarde, guerreiro, faz um vídeo falando sobre o possível aumento da idade, é isso que eu estou reverberando aqui, nós não sabemos se vai aumentar ou não, provavelmente, galera, não, provavelmente não vai aumentar, porque tem que ter alguém brigando e, como eu falei para vocês, não tem político querendo abraçar essa causa, o governo também não está interessado e a cúpula da PM também não está interessada, mas não custa vocês se fortalecerem nas redes sociais, fazer petição e tudo mais, gerar um barulhinho, quem sabe isso não acontece, de chegar no conhecimento do que realmente interessa e isso muda, a gente não pode desistir, minha opinião, tá? O próximo concurso vai ter mudança de idade? Não, e nem escolaridade, vai ser nível médio, porque não tem como colocar nível superior, né, cara? Sou contra, tudo bem, idade deve vai nascer 30 anos, deve acrescentar nível superior, olha aqui o Edson, ainda quer que nível seja nível superior, PM e o Araíba é 35 anos, PM e o Amazonas é 50 anos, PM e o Rondón é 50 anos, PM e o Araíba é 32 anos, porque o Pará é 30, né? A aposentadoria de ofício quer dizer que o militar chegando naquela idade, conforme a lei complementar 142, ele irá para a reserva e não poderá mais continuar na ativa. O militar, iniciando na carreira como oficial aos 35 anos de idade, chega coronel tranquilamente, mais ou menos 20 anos de serviço, então ele vai estar com 55, né? Sou muito a favor do aumento, sou a favor, agora temos que nos ajudar, porque um adolescente não faz verão, não entendi. 35 anos, ou até 32 como exemplo da PM do Rio de Janeiro, é verdade. Espero que o concurso da PM seja com a idade até 30. Sim, tudo bem, Elton. A favor, porém muito difícil mesmo para esse concurso. Sim, é verdade, essa é a grande verdade. Para mim tanto faz, uma vaga já é minha, parabéns, sucesso. Sou a favor que mude a idade, eu também sou. Sou a favor até uns 35 anos, acredito que a galera está se preparando bem hoje em dia, e olha que eu já tenho 38, então eu não tenho interesse, porém sou a favor. Obrigado, amigo. Não vai mudar nada, deixe de doidice. Não tem como entrar com 35 e trabalhar mais 35. Onde tu viu que a PM com 70 anos trabalhando? Em outros estados já é 35. Inclusive eu dei uma resposta nesse sentido aqui, que foi essa aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Foi essa aqui, né? Que nós mostramos. Concordo, 30 anos, tá bom demais, não tem medo da concorrência. A galera tá nisso, né? Aqui que eu falei, né? São as idades, ó. São essas as idades, então... Tudo bem, né, galera? Tudo bem que cada um pensa como quer, mas... Vamos usar o bom senso, né? 35 anos, tava top. Se o cara não aguenta, ele vai perder no TAF. Totalmente a favor, quero fazer a favor, sou a favor. A galera falando aqui. Na lei da nossa Constituição Federal, do Brasil, se não me engano, não tem o limite de dar e fazer o concurso até os 70 anos. Você me faz a mesma hora. Esse negócio de dar pra esse militar, se é o adulto parado, o adulto não vai na Constituição Federal, esse negócio... Não, porque tem uma lei regulamentando, porque é uma norma de eficácia contida, né? Contida, eu acho. Contida. Por isso, tem gente que entra com recurso em alguns concursos públicos. Eu sou a favor, até a idade de 45 anos. Não sei, Rafael. Muito bom o seu comentário, amigo. Não deveria ter idade, igual as polícias civis. Totalmente a favor. Estão em pleno vigor, saúde, física, isso é o que importa. Ciência a favor. Tenho 32 anos, a PM20. O primeiro concurso da PM que fiz. Uma pessoa com 30, 50 tem nada de velhinho. Isso é um escarro. Boa tarde. Será que a PL para o aumento da limite de idade vai vingar? Não sei, galera. Seria uma boa ter essa informação aí, tá? Quem puder, comenta, por favor. Já que outros estados do Brasil tem concurso público da PM com a idade de até 45 anos de idade? Será? Não sei. Não sei, galera. Continuando. Guerreiro, você acha que a idade vai mudar? E a idade? Não, galera. Não vai. Não vai mudar, não, tá? Será que aumenta para 35? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Acho que não. Enfim. Só isso, né, galera. Acabou. Não tem mais o que eu falar sobre a questão da... Da idade. Eu espero que dê tudo certo. Eu espero que... No final das contas, né? Espero que no final das contas, tudo isso se resolva. Porque seria, realmente, seria uma boa oportunidade, né? Para todo mundo. Seria uma boa oportunidade para todo mundo. Uma boa oportunidade de estudo para quem já está entre os 30 até os 35 anos. Mas, quem decide são os parlamentares, quem decide é a cúpula da PM e quem decide é o governo. Se esses três atores não estiverem com bondade, realmente o cenário não vai mudar. Pelo menos, o canal aqui está falando no assunto, tocando o assunto, trazendo os comentários dos inscritos. Vocês que reverberaram ao longo desse mês, né? Porque tem comentário aí com 4 a 3 semanas. Que é o tempo que eu não tive folguinha para poder pegar os comentários e fazer conteúdo aqui no canal. Tá bom? Mas, é isso aí. Obrigado a todos que participaram. Porque, por meio dos comentários de vocês, eu posso fazer conteúdo. Sem isso, vai ficar inviável. Mas, é isso aí. Tudo bem? Qualquer coisa, comenta. Traga novos temas, porque eu faço os recortes. E eu trago aqui no canal Power Focus. Tá bem? E espero que dê tudo certo. Aumentando ou não a idade, temos que estudar. Aqueles que passaram da idade, gente. Pense em outros concursos. Olha, CEAP de novo. Guarda de todas as prefeituras aqui no Pará. PF, Polícia Rodoviária. E se você não tem nível superior, aí já não dá. O que mais? Bombeiro. Só que o bombeiro tem a idade, né? Não dá. E a Polícia Civil não dá, porque a Polícia Civil também tem nível superior. Então, vocês têm que esperar a guarda e a CEAP. E está estudando, tá? Está estudando, porque no concurso da CEAP, muitos inscritos mandaram fotos para mim. Cara, dá para perceber, das fotos, tem muita gente lá com seus 47, 50, 51 anos. E entraram agora no concurso da CEAP. O cara está lá de barbinha, toda branquinha. Então, assim, significa que não importa se você tem 25 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, 52 anos. O que importa é você ter cabeça bacana, está estudando, está fazendo atividade física. E se o concurso abrir, você pega e faz. Agora, eu sei que tem gente que não tem condição de pagar uma faculdade. Então, faça outros concursos quaisquer. Passe, faça uma faculdade. E depois vai e faça PF, PRF. O que importa é realizar o sonho. Nunca desistam do sonho de vocês. É só vocês podem definir e papai do céu. Tá bom? Agora, se você falar que não quer mais, I'm so sorry. Aí, realmente, não há que se falar muita coisa. Tudo bem? É isso aí. Sucesso para nós. Bora estudar e bons estudos. Valeu, gente. Obrigado. Meu nome é Paulo, canal PowerFocus. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinicinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.